Eu subo à tribuna para falar novamente sobre esse feirão. Estão entregando o país uma liquidação. A gente viu os resultados da meta fiscal do governo, que vai alterar a meta fiscal, e decidiram vender tudo, entregar tudo a preço de banana. Não é só a privatização da Eletrobras, que é um crime, que eu vou falar sobre isso, mas é mais. O senador Jorge Viana Pouco falou aqui, o único satélite produzido aqui no Brasil, está marcado o leilão, anunciaram hoje a venda da Casa da Moeda, até a Casa da Moeda, que fabrica dinheiro. Eles anunciaram a privatização. Essa questão da Eletrobras é muito grave, porque a consequência imediata da privatização da Eletrobras é a insegurança energética. Nós vamos entregar tudo para a iniciativa privada. Nós não vamos ter mais planejamento. A consequência vai ser volta de apagões, como foi na época do Fernando Henrique Cardoso, e aumento do preço. Porque não tenho dúvidas que a consequência vai ser o aumento do preço da energia elétrica. Eu falava pouco mais tarde que aqui eles estão tocando em quatro empresas importantíssimas do país. Eletrobras, a Petrobras, porque a Petrobras estão entregando nossos campos de pré-sal a preço de banana. Tiraram a Petrobras da condição de operadora única do pré-sal e estão destruindo com a política de conteúdo local, que foi inaugurada pelo presidente Lula. Porque a gente comprava navio fora do país, plataformas fora do país, sondas, tudo feito fora. E a gente criou aqui emprego, recuperou a indústria naval. Pois bem, eles acabaram com a política de conteúdo nacional, não só daqui para frente, mas para contratos de 2005 para cá. Isso está sendo destruidor para a indústria naval no meu estado, Rio de Janeiro, estão lá os estaleiros praticamente fechados, demitiram milhares e milhares de trabalhadores. E para piorar a situação, lançaram uma medida provisória agora que zera imposto de importação para produtos e equipamentos ligados à indústria do petróleo. Ou seja, estão facilitando a compra de produtos fabricados fora do país, que é o oposto do objetivo da política de conteúdo local. Mas não é só isso. É um ataque tão grande a tudo, a todo o nosso patrimônio, que eu falo do BNDES também. O BNDES, primeiro, eles já tinham devolvido 100 bilhões, que estava no BNDES para o governo. E agora estão acabando com a TJLP. Estão acabando com a possibilidade de financiamento de investimento de longo prazo. Todo o setor produtivo está contra isso. Mas veja bem, senador Jorge Veno. A Petrobras foi criada em 53 para o Getúlio Vargas. A Eletrobras em 53 para o Getúlio Vargas. O BNDES em 52 para o Getúlio Vargas. Estão atacando essas empresas que são pilares de um projeto de desenvolvimento nacional. Eu lembro, senhores, daquela crise de 2008 e 2009. Uma crise de natureza recessiva. Naquele momento que houve, os bancos privados elevaram as taxas de juros e não queriam emprestar. Foi necessário o papel do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, para liberar crédito, para a economia se recuperar. E o que fez o presidente Lula ali, senador Jorge Viana? Colocou a Petrobras e a Eletrobras para investir. Elas jogaram um papel na recuperação econômica do país. Nós não vamos ter mais esse instrumento. Nós não vamos ter condições de fazer uma política de desenvolvimento nacional, principalmente em momentos de crise econômica. Eu chamo a atenção que até a Vale do Rio Doce, até a Vale do Rio Doce, porque a Vale do Rio Doce tinha 61% nas mãos do BNDES e da Previ. Era uma forma do governo intervir. Eu me lembro, quando eles quiseram demitir 4 mil trabalhadores, que a Dilma foi para cima e disse, opa, não. Foi o Lula, foi naquela crise de 2008 e 2009. Não. Agora reduziram a participação do BNDES e da Previ para 41%. Está completamente entregue a uma outra lógica, dirigida completamente pelo mercado. Então, é liquidação, é um feirão que está sendo feito. E venda de terras a estrangeiros também, que é outro projeto criminoso, inclusive nas fronteiras. O general Vilas Boas, comandante do Exército, teve na Comissão de Relações Exteriores, dizendo que é uma loucura esse projeto falar em venda de terras estrangeiras nas regiões de fronteiras. Mas é isso. É um feirão. É uma liquidação. Estão entregando o nosso patrimônio a preço de banana. E nós temos que nos levantar. E acontece tudo isso com uma violência muito grande, uma velocidade muito grande. O senhor sabe, senador Jorge Viana, tem uma escritora canadense chamada Naomi Klein, que escreveu um livro que se chama Doutrina de Choque. E ela fala desse momento, inclusive cita o Brasil. E nesse livro, ela cita Milton Friedman, que foi um dos teóricos do neoliberalismo, professor da Escola de Chicago, que inclusive auxiliou o Pinochet no Chile a fazer a primeira experiência neoliberal do mundo. Tem uma frase do Milton Friedman que ele diz o seguinte, é preciso aproveitar uma crise para impor um projeto com uma velocidade. É o que está acontecendo. Às vezes fica até difícil de acompanhar. É tanta retirada de direitos de trabalhadores, como essa reforma trabalhista, essa reforma presidenciária, mas é também, pessoal, a entrega do nosso Brasil a preço de banana, a entrega das nossas riquezas. Eu quero aqui agora ler uma nota da presidenta Dilma Rousseff sobre a privatização da Eletrobras. Diz a presidenta Dilma, A privatização da Eletrobras, um dos mais novos retrocessos anunciados pela agenda golpista, será um crime contra a soberania nacional, contra a segurança energética do país e contra o povo brasileiro, que terá uma conta de luz mais alta. Um delito dos mais graves, que deveria ser tratado como a traição dos interesses da nação. Traição dos interesses da nação. Continua a presidenta Dilma. Maior empresa de produção e distribuição de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras, garante o acesso à energia a um país de dimensões continentais, com a população de mais de 200 milhões de habitantes e com a economia diversificada que está entre as mais complexas do mundo. A sua privatização e provável entrega a grupos estrangeiros acabará com a segurança energética do Brasil, submeterá o país a aumentos constantes e abusivos de tarifas, a desestruturação do fornecimento de energia, a risco na distribuição e, inevitavelmente, a ameaça permanente de apagões e blackouts. Devemos todos lembrar do ano de racionamento de energia no governo Fernando Henrique Cardoso. O governo tem dois motivos principais para privatizar uma grande empresa como a Eletrobras. A aplicação da pauta neoliberal, rejeitada por quatro vezes nas urnas e que é compromisso do golpe implantar e o desespero para fazer caixa e tentar diminuir o impacto de um dos maiores rombos fiscais da nossa história contemporânea, produzida por um governo que prometia resolver o déficit por meio de um surto de confiança que não veio e um passe de mágica que não produziu. Produziu, sim, a compra de votos por meio da distribuição de benesses e emendas. Continua a presidenta Dilma Rousseff. O meu governo anunciou o déficit de R$ 124 bilhões e o desespero não prioritário. O governo, que assumiu por meio de um golpe parlamentar, inflou a previsão de déficit para R$ 170 bilhões em 2016, R$ 139 bilhões em 2017. Inventou uma folga para mostrar a civis sua opinião pública e nem isso conseguiu fazer. agora que ampliar o rombo para R$ 159 bilhões. Mas não vai ficar nisso. Aumentará o déficit do Congresso para R$ 170 bilhões. Já está anunciando a presidenta Dilma Rousseff que não vai ser R$ 159 bilhões. Eu já começo a ver essas articulações aqui no Congresso Nacional. Diz ela, aumentaram para R$ 170 bilhões para atender as emendas dos parlamentares, mais para atender as emendas dos parlamentares do que precisa para aprovar sua pauta regressiva. Para isso, precisa dilapidar o Estado e a soberania nacional e forjar a necessidade de vender a Eletrobras é parte dessa pauta. Atribuir uma suposta necessidade de vender a Eletrobras ao meu governo por ter promovido a redução das tarifas de energia é um embuste dos usurpadores que a imprensa golpista difunde de pura má-fé. É a retórica mentirosa do golpismo. As tarifas de energia deveriam mesmo ter sido reduzidas como foram durante o meu governo. Não porque nós entendêssemos que isso era bom para o povo, o que já seria um motivo razoável, mas porque se tratava de uma questão que estava prevista e está prevista em todos os contratos que são firmados para a construção de hidrelétricas. Diz a Presidenta Dilma, depois da população pagar por 30 anos o investimento realizado para construir as usinas por meios de suas contas de luz é uma questão não apenas de contrato, mas de justiça, de honestidade, diminuir as tarifas, cobrando só por sua operação e manutenção. Manter as tarifas no mesmo nível em que estavam seria um roubo. Por isso, reduzimos e temos orgulho de tê-lo feito. Com a privatização, será ainda um roubo. Vou repetir a explicação, porque a Globo faz de tudo para distorcer os fatos e mentir sobre eles. Quando o hidrelétrico é construído por uma empresa de energia, pública ou privada, quem paga pela sua construção é o consumidor. A amortização do custo da obra leva geralmente 30 anos e durante este tempo quem paga a conta desse gasto vultoso é o usuário de energia elétrica por meio de suas contas de luz. Quando a hidrelétrica está pronta, o único custo da empresa de energia passa a ser operação e manutenção. Daí, é justo que o povo deixe de continuar pagando por uma obra que já foi feita e depois de 30 anos devidamente paga. É mais do que justificado, portanto, que as tarifas que custearam a construção sejam reduzidas. Continua a presidenta Dilma, se as empresas de energia, públicas ou privadas, mantiverem as tarifas no mesmo nível e, eventualmente, até impuserem aumentos nas contas de luz, estarão tirando com mão de gato um dinheiro que não é delas. É uma forma de estelionato. Não se deve esperar que empresas unicamente privadas, cujo objetivo é principalmente a lucratividade de sua atuação, entendam que uma equação justa deveria impor modicidade tarifária quando os custos altos da construção de uma usina hidrelétrica já não existem mais. Apenas o Estado, um Estado democrático e socialmente justo, tem condições de entender essa situação e autoridade para agir em defesa dos interesses dos consumidores. Diz a presidenta Dilma, entregar a Eletrobras e suas usinas já amortizadas para algum grupo privado, talvez estrangeiro, significa fazer o consumidor de energia pagar uma segunda vez pelo que já pagou, além de abrir mão de qualquer conceito estratégico em relação à produção, distribuição e fornecimento de energia com segurança e sem interrupções e apagões. privatizar a Eletrobras é um erro estratégico, erro tão grave quanto está sendo a privatização de segmentos da Petrobras. No passado, essas privatizações já foram tentadas pelos mesmos integrantes do PSDB que hoje dividem o poder com os golpistas. Naquela época, isso só não ocorreu porque os seus trabalhadores e o povo brasileiro não permitiram. Mais uma vez, devemos lutar para não permitir. Eu encerro o senador Hélio José dizendo que o povo brasileiro tem que se levantar contra tudo isso que está acontecendo aí. Eu estou impressionado com o tamanho da destruição. Um ano e dois meses, um ano e três meses depois do golpe, o que está acontecendo no Brasil é impressionante. as universidades públicas estão parando, ciência e tecnologia houve um corte de recursos de 44% em relação ao ano passado, ataque aos trabalhadores, aumento do desemprego, queda dos salários e a gente vê agora com essa reforma trabalhista o impacto que vai acontecer no mundo do trabalho. E o ataque ao nosso patrimônio público, porque isso aqui é roubo, é entrega do nosso patrimônio público a preço de banana, é um leilão, estão liquidando o Brasil, esse governo, tudo ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, eu vejo uma esperança e a esperança de interromper tudo isso se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho ido no Nordeste, estive na semana passada na Bahia, vi o presidente Lula chegando lá na obra do metrô. Trabalhadores, que estavam na obra, correram para falar com ele, alguns com olhos marejados, um abraço, uma esperança junto com confiança, porque sabe que ele já fez. Essa caravana do Lula pelo Nordeste está mexendo com o povo brasileiro. Na semana passada, antes de começar a caravana, o presidente Lula foi no Rio de Janeiro. E eu fui em determinado momento à noite encontrá-lo no hotel do Rio de Janeiro. E ele sairia para um jantar na casa de Chico Buarque. E quando eu fui para o elevador, tinha umas 70 pessoas da cozinha, da portaria, porteiros, cozinheiros, todo mundo para ver o Lula. E eu vi a identificação daquele povo com ele e eu estou vendo isso no Nordeste, desse povo trabalhador brasileiro, desse povo mais pobre no Brasil. Então, o Lula é a grande esperança para a gente parar com tudo isso, com essa destruição. A nossa angústia, a minha angústia aqui, eu e o céu, senador Elio José, falando da minha angústia aqui, é que eles estão acabando com o Brasil. É muita destruição. Estão acabando com a vida do povo trabalhador brasileiro. E essa lembrança do Lula não é por nada. Essa lembrança do Lula vem por questões objetivas. As pessoas lembram, na época que o Lula era presidente, era diferente. Foram 42 milhões de brasileiros que ascenderam socialmente. Houve a mobilidade social. Essas universidades que só tinham filho das elites. O Lula, junto com a Dilma, nós tínhamos 143 campos de universidade. Ele fez mais 175. Colocou universidade no interior desse país. Fez política de cotas. Eu vi a emoção do presidente Lula. na Bahia, em Cruz das Almas, na Universidade do Recôncavo baiano, quando a quilombola foi falar para ele que ela, a partir daquilo, do seu governo, da construção daquelas universidades, ela era a doutora, a primeira doutora da sua família. Então, é justamente por isso, por essa ligação com esse povo que o presidente Lula não para de crescer nas pesquisas e está fazendo essa marcha que vai entrar para a história. A sua primeira marcha, Caravana pela Cidadania, levou muita esperança para o povo brasileiro. Mas eu diria que agora é uma esperança diferente, porque junto com a esperança tem a confiança. As pessoas confiam no presidente Lula porque sabem que ele já fez. Eu hoje falei mais cedo aqui, presidente Lula. Saiba, presidente Lula, que essa sua caravana está incendiando o coração do povo brasileiro, está dando esperança a esse povo. Lá na floresta amazônica, fiquem certos, nas tribos indígenas na floresta amazônica, aqueles índios querem Lula, porque Lula fez demarcação de terras indígenas. Os camponeses querem Lula, os trabalhadores rurais querem Lula, na minha baixada fluminense no Rio de Janeiro. O povo quer Lula, porque Lula representa isso, a esperança desse Brasil voltar a sorrir. Eu entrei bem jovem na política e na campanha de 89. Eu tinha 19 anos e morava na Paraíba. Fazia movimento estudantil, mas estava na Paraíba. Eu só vim conhecer Lula em 92, quando virei presidente da União Nacional dos Estudantes. Mas lá em 89, naquela campanha belíssima, tinha um slogan, sem medo de ser feliz. Eu acho que esse slogan é mais do que atual. O Lula significa, hoje, novamente, um Brasil que não vai ter medo de ser feliz. Eu conheci Lula em 92. Eu via como muitos não acreditavam acreditavam que ele fosse um bom presidente da República. Diziam que ele não tinha capacidade e tal. Gente, o Lula foi o maior presidente da história desse país, o presidente mais reconhecido internacionalmente. O nosso país ganhou espaço internacionalmente com o seu governo. E mais do que nunca, eu acho que atacam o presidente Lula não só pelo passado, não só pela sua ligação com o povo trabalhador, porque, de fato, ele sabe falar a língua do povo, porque ele viveu como povo, ele passou fome, ele nasceu no Nordeste, nasceu em Garanhuns, foi em um pau de arara para São Paulo, ele teve dificuldades na educação, na saúde, ele sentiu o que o povo sente. Mas o ataque é mais do que isso, Nanduola José. O ataque é pelo futuro, porque só Lula. E, nesse momento, quando eu falo isso, não é culto à personalidade, é porque eu, quando olho para o Brasil, em céu, dizendo isso, eu, quando olho para o Brasil, eu vejo que só Lula, só Lula pode interromper isso que estão fazendo contra o povo trabalhador brasileiro. Só Lula para defender a nossa soberania, só Lula para resgatar a autoestima do povo brasileiro. Então, presidente Lula, tenha força, continue essa sua caravana, que você vai levantar esse povo brasileiro com esperança e confiança na construção de um novo Brasil.